esse é o mundo de avatar ele é formado por quatro povos baseados em quatro elementos e eles viviam em harmonia até que a nação do fogo atacou essa é uma saga de fantasia mas ela guarda uma relação muito próxima com elementos da realidade quem olha para avatar percebe logo de cara a semelhança visual entre isso aqui e qualquer animação oriental essa semelhança vai além da arte ela também está presente nas filosofias apresentadas no roteiro por exemplo a cena em que o eng aprende como funcionam os chakras dele é consistente com tudo que você poderia aprender numa boa aula de yoga outro exemplo é o taoísmo essa filosofia chinesa prega o equilíbrio e a necessidade de viver respeitando as circunstâncias de cada época ela está presente desde o começo de avatar afinal tudo o que o eng faz é para reestabelecer o equilíbrio no mundo e o maior mestre taoísta do desenho é o tio ayro e é importante e draw wisdom from many different places if we take it from only one place it becomes rigid and stay não é à toa que ele é amado pelos roteiristas não é à toa que ele é amado pelos roteiristas em avatar o taoísmo também se expressa nas artes marciais no mundo de avatar existem pessoas capazes de manipular a água a terra o fogo e o ar as dobras elas dependem de movimentos de artes marciais e todos esses movimentos tem inspiração direta da realidade o consultor de artes marciais de avatar foi esse cara ele fez de tudo para estabelecer uma relação direta entre as coreografias das lutas e o elemento natural que cada técnica representa um dos trabalhos mais notáveis dessa equipe de consultoria é o que deu origem aos movimentos da toff ela é cega então os movimentos dela tem que demonstrar intuição e agilidade eu pratico uma forma muito obscura chamada chu-ca commonly known as Southern Praying Manus Kung Fu um dia Kisu veio e me perguntou nós procuramos um estilo imensurável para um personagem particular em um projeto que estamos trabalhando obviamente toff eu acho que esse é um sistema muito bom para esse personagem porque eu não tenho que olhar uma vez que eu fizer contato ele vai para mover eu já estou lá toda arte marcial é a aplicação física de um ou outro princípio filosófico a dobra do ar praticada pelo Eng é baseada em uma técnica taoísta para o taoísmo todo o universo é formado pela combinação de dois princípios o yin que é feminino representado por uma linha aberta e o yang que é masculino representado por uma linha fechada o que o I Ching faz é tentar entender todas as interações possíveis entre esses dois princípios segundo o I Ching esses dois princípios formam 64 situações diferentes e arquetípicas que são representadas por 64 hexagramas o I Ching também pode ser usado como um oráculo jogando moedas ou varetas você sorteia um desses hexagramas o resultado poderia oferecer uma resposta sobre a sua pergunta na antiga China as decisões políticas só eram tomadas depois da consulta a esse oráculo porque cada um desses hexagramas associa elementos naturais personalidades e até princípios políticos é por isso que você também pode considerar o I Ching um livro ancestral sobre política cada vilão da lenda de Cora representa uma ideologia e ao mesmo tempo um elemento o Nalak representa a teocracia corrupta e opressiva ele quer um governo com autoridade espiritual o elemento dele é a água que representa a espiritualidade Zahir é um anarquista e o elemento dele é o ar que representa a liberdade Kuvira que é um governo autoritário e fascista legitimado apenas pelas supostas boas intenções dela o elemento da Kuvira é a terra que pode representar persistência e ordem a correspondência entre princípios políticos e elementos tem um paralelo no I Ching e o I Ching também pode explicar porque esses vilões são vilões o objetivo do taoísmo é o equilíbrio e só quando esse equilíbrio está ameaçado é que uma revolução é necessária todos esses vilões têm isso em comum cada um deles quer uma revolução só para poder assumir a liderança depois dela o I Ching tem um hexagrama chamado revolução e o texto diz revoluções na vida política são extremamente graves deve-se recorrer a ela apenas em casos extremos quando já não há nenhuma outra saída embora o I Ching tenha sido uma ferramenta fundamental para governar a China antiga muita gente no ocidente ainda não consegue enxergar o valor desse livro quem começou a mudar isso foi Carl Gustav Jung o cara que fundou a psicologia analítica quando o I Ching finalmente chegou no mundo ocidental Jung foi encarregado de escrever um prefácio até as edições mais recentes contam com esse texto ali Jung escreveu assim como a causalidade descreve a sequência dos acontecimentos a sincronicidade para a mente chinesa lida com a coincidência de eventos ainda existem relações desconhecidas entre a mente inconsciente e a matéria esse é o mistério que a medicina psicossomática luta para entender o estudo dessas relações inexplicáveis pode mostrar que a psique e a matéria são dois aspectos do mesmo fenômeno um visto de dentro e o outro visto de fora Jung foi quem apresentou esse conceito novo que ele chamou de sincronicidade sincronicidade é uma coincidência significativa entre o que acontece dentro e o que acontece fora de você e a palavra significativa é importante aqui por exemplo se eu vejo um avião cair enquanto eu estou açoando meu nariz essa é uma coincidência que não tem significado nenhum porque eu sou incapaz de relacionar as duas coisas mas se eu encomendo uma roupa azul e ao invés dela recebo uma roupa preta bem no dia em que alguém da minha família morre essa é uma coincidência significativa os dois eventos não tem relação nenhuma de causa e efeito mas eles estão conectados graças ao significado de luto que a nossa cultura dá para o preto observando essas coincidências significativas e os sonhos dos pacientes Jung percebeu que um arquétipo era ativado no inconsciente das pessoas voltando ao exemplo anterior se uma noite antes de receber aquela roupa preta por engano se você tivesse sonhado imagens relacionadas à morte você teria a percepção de que o arquétipo da morte está se manifestando simultaneamente numa realidade interna e outra externa se entendermos que alguns tipos de eventos tem mais chances de acontecer em conjunto aí nós podemos criar condições de compreender os antigos chineses para eles a ciência, a filosofia e até a engenharia estavam baseadas na observação das coincidências significativas os textos chineses clássicos não se interessam em saber o que causa o que eles se interessam mais em identificar as coincidências significativas que tem mais chances de se repetir Sim, a coisa que me ameaçou sobre o I Ching e que me causou muito envolvido com isso é o fato de que isso parece funcionar contra todas as expectativas racionais o que a criação de esta atividade random ritualista parece então dar uma olhada que é, na verdade, aplicável para a única situação agora, Jung's explanação disso foi o que ele chamou acausal conectividade ou synchronicidade isso foi simplesmente a ideia que era possível que há uma coincidência de congruência entre um estado interno um estado psicológico e um evento exterior esse canal tem um outro vídeo relacionando o taoísmo ao universo de Avatar e o link está aí na descrição esse canal também tem uma imensa gratidão por todas as pessoas que participam da nossa campanha de financiamento coletivo elas recebem podcasts, artes e o nosso guia se você quiser, dá uma olhada nas recompensas muito obrigado, Jean Pedro, Victor muito obrigado, Leo, featuring Neguinho muito obrigado, Eric, Galileu muito obrigado, Acácio minhas habilidades de detetive dizem que essa foto do Cassinho foi tirada no Chile lá no fundo temos a bandeira aqui na frente temos pratos tradicionais e também ajuda o fato de ele ter salvo a imagem como o chile001.jpg Mariana, um beijo para ela e para todo mundo em São Luís do Maranhão e para finalizar, Mariana de novo porque eu acho que faz sentido e aí e aí e aí e aí